Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Chegando novamente com as últimas notícias sobre o ator turco Jean Yaman e a atriz Demethe Ozdemir. Fica ligadinho comigo nesse vídeo, do início até o final, para ficar por dentro sobre tudo o que anda rolando com essa dupla. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas novidades ligadas ao ator turco Jean Yaman. Vamos começar com ele. Jean Yaman deu aquela atualizada em seus stories, compartilhando essa bela vista. O ator que está em Portugal e mostrou que não para em lugar nenhum que ele estiver. Pois é, Jean Yaman apareceu em seus stories treinando com tudo, dando aquela corridinha que vocês estão vendo aí. O ator turco não para, tudo isso para manter o físico perfeito para o seu novo desafio em Sandokan. Fora isso, claro que o Jean também precisa de momentos de lazer. E como ator adora esporte, ele compartilhou essa fotinho aí, mostrando que estava assistindo uma partida de futebol. E falando em esporte e aventura, Demetrius Demir também está ligadíssima nisso. Mais cedo, eu falei que ela está participando aí de um evento automobilístico com carros. A atriz já apareceu como copiloto. Aqui uma foto dela com o capacete. E tem mais aí alguns vídeos desse mega evento que a atriz turca está participando. E sempre, como vocês podem conferir, acompanhada de amigos. Aquela parceria que Demetrius Demir gosta, sempre se divertindo. Aqui mais alguns vídeos que mostram esse local do evento. Como eu falei, é um evento de carros automobilístico. Então, aí, todo o ambiente para você ficar por dentro sobre onde Demetrius Demir está. Então, é isso, pessoal. Trazendo para vocês essa rapidinha aí com notícias, novidades e atualizações de Jean Yaman e Demetrius Demir. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. com novas notícias e novidades. Fui!